Solicito aos deputados que façam seu registro biométrico do terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater demandas do sistema sócio-educativo, entre as quais a expansão da chamada co-gestão e consequente delegação do poder de polícia às entidades sem fins educativos, a ausência de fornecimento de EPIs, a proibição dos agentes de ingressar em suas unidades portando armas de fogo e a ausência de cofre em tendência, a ocorrência de assédio moral e perseguições, bem como o projeto denominado Novo Sócio Educativo. Presidência, gostaria de agradecer a presença de todos e, de forma muito especial, os agentes sócio-educativos que aqui se encontram. E aqui eu me dirijo àqueles que aqui se encontram, que foram devidamente convidados e convocados, que em face da ausência do secretário Rogério Greco e em face da ausência da Gisele da Silva Cirilo, subsecretária de atendimento sócio-educativo, a presidência vai remarcar a audiência pública. Não é possível discutir tantas denúncias que temos no âmbito do sócio-educativo sem a presença de autoridades que têm competência para tomar decisão. Eu gostaria, inclusive, de informar o senhor Wilson Alves Pereira Júnior, superintendente da Superintendência de Atendimento ao Adolescente, que tem nesta comissão diversas denúncias contra a pessoa do senhor, desde a época que o senhor estava dirigindo a unidade de Uberaba. Foi feita em diversas reuniões dessa comissão, audiência pública, inclusive de agentes sócio-educativos, denunciando o senhor por assédio moral. Então, eu não vejo o senhor em condições de representar o secretário, sendo que o senhor é parte aqui das denúncias. Não há como realizar uma audiência pública onde o governo do Estado envia a esta comissão uma pessoa que será denunciada pelos próprios agentes aqui, desde a época que estava dirigindo a direção do Centro Sócio-Educativo de Uberaba. Então, a presidência vai suspender os trabalhos para que, mais tarde, com a presença de outros parlamentares, nós aportaremos outros requerimentos e vamos marcar, e farei contato com o secretário de governo, Gustavo Valadares, para que, com a chegada dele ao governo, nós acreditarmos que o governo teria um pouco mais de respeito para com a Assembleia. Tem agente sócio-educativo que foi convocado e aqui não compareceu. Tem monitor que foi convocado e aqui não compareceu. Então, me sinto no dever de realizar uma audiência pública com autoridades que têm poder de decisão no âmbito da SEJUSP e da SUASI. Não é o caso das pessoas que aqui estão representando o secretário. A presidência, uma vez informada... A presidência, uma vez informada a todos, nós informaremos a data de nova realização. Com todos os demais, serão devidamente convocados pela comissão. Estão suspensos os trabalhos. Aqueles que foram convidados e convocados se sintam à vontade, caso queiram se retirar aqui do plenarinho Zé Lencar. Os trabalhos estão suspensos. A reunião, a audiência pública não será realizada. Para si, a relatoria da visita ocorrida em 17 de outubro de 2023 no município de Belo Horizonte ao Centro Socio-educativo Santa Helena. O presidente se informa a recebida a seguinte correspondência. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento 1.309. Da Polícia Militar, em resposta ao requerimento 1.551, 1.604, 1.605 e 1.606. Oficio de Cataristão de Justiça e Segurança Pública, em resposta ao requerimento 1.760. A presidência solicita a assessoria que encaminhe a resposta dos requerimentos a seus respectivos autores. E essa sugestão? Isso aqui é a sugestão da comissão? É a sugestão da consultoria. Ah, da consultoria. Está bom, João? Passa-se a terceira fase, que compreende o recebendo da discussão e a votação de proposições da comissão. Bom dia, tudo bem? Bom, esse é o governo, já começou mal de novo. Não é o Senão, mas... Achei que o secretário de governo que estava aí... Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebendo e a votação de requerimentos da comissão. Mandando o superintendente aqui, representando o secretário, o secretário de denunciado pela comissão. O respeito com a gente. O mesmo secretário Rogério Guilherme. É, mas eu assinei. Vamos passar para o Cristiano. Cristiano. Está por isso. Então, está bom, não é? Sobre a mesa de requerimento dos deputados Eduardo Azevedo, Sargento Rodrigues, Cristiano Xavier. Os deputados que subscrevem requerem os termos regimentais seja formulada manifestação de protestos contra possível julgamento de procedência da ADPF 442 por risco grave de violação ao direito à vida assegurado na Constituição Federal e separação dos poderes da República, considerando-se tratar de tema, cuja discussão é afeta ao poder legislativo. A presidência, considerando que este presidente, o vice-presidente e o membro, o deputado Eduardo Azevedo, são signatários, passa a presidência os trabalhos para o deputado Cristiano Caporezzo, para que ele possa fazer a votação do requerimento. Requerimento e votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Devolvo. Devolvo a presidência para o deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa do requerimento, a deputada Lohana, a deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, pedido por evidência, para que seja disponibilizado também, de forma online, através do site deste órgão, o maior número possível de serviços oportunizando a apresentação dos documentos pelo cidadão em formato digital, visando a sustentabilidade, eficiência e economicidade do serviço público através do uso da tecnologia a favor da própria população. Em votação, o requerimento sobre os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado. Só vai convidar, não é? É, o restante que eu vou convocar. Quem você vai convocar? A subsecretária e os demais que já estavam convocados. Quem você vai chamar o secretário e a subsecretária? Quem você vai chamar o secretário e a subsecretária? A subsecretária. Não veio hoje. Não deu a mínima, não... E ela é a parte. Ok. O deputado Cristiano Xavier, considerando requerimentos de mil, devolvo a palavra para fazer a leitura. Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja convidado o senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, para participar da audiência pública da Comissão de Segurança Pública, com a finalidade de debater as demandas do sistema sociocativo, entre as quais, expansão da chamada cogestão e consequente delegação do poder de polícia à entidade sem fim educativo, a ausência de fornecimento de EPIs, a proibição aos agentes de ingressar em suas unidades portando arma de fogo e a ausência de cofre em tendência, criação do superintendente de segurança e a ocorrência de assédio moral e perseguições, bem como o projeto é denominado novo sociocativo. O segundo requerimento O deputado que subscreve Qualquer deles aqui que está convidando a Marcela Sejam convocados Gisele da Silva Cirilo, subsecretária de atendimento sociocativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Wilson Alves Pereira Júnior, superintendente de atendimento ao adolescente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rubens Júnior Azevedo Barbosa, agente de segurança sociocativo do Centro de Internação Provisória São Benedito, Pedro Henrique Vieira Scrim, monitor do Centro Socioeducativo Santa Helena e convidada a Marcela Najara Pereira, ex-monitora do Centro Socioeducativo São Geronimo, para participar da audiência pública da Comissão de Segurança Pública com a finalidade de debater demanda do sistema socioeducativo, entre as quais expansão da chamada com a gestão e consequente delegação do Poder de Polícia e as entidades sem fim educativo, ausência de fornecimento de EPIs, a proibição aos entes de ingressar em suas unidades porta-na-arma de fogo e a ausência de cofre em tendência, a criação de superintendentes de segurança e a ocorrência de assédio moral. Para que os colegas deputados tenham noção, a proibição de ingressar armado no sistema socioeducativo é através de um ofício do promotor de justiça, de uma recomendação do Ministério Público. Não é de lei, não. A lei, nós aprovamos aqui, perveu porte. Eu estou de posse do documento, está aqui na minha pasta, vou compartilhar com os deputados. A proibição vem do Ministério Público, uma recomendação. Aqui, a última vez que um promotor fez uma recomendação à Assembleia, eu fui à tribuna e rasguei a recomendação e falei com ele que o dia que o promotor recomendasse deputado alguma coisa, ele primeiro tinha que ser legislador e não Ministério Público. Então, a esse ponto, nós estamos chegando. As interferências até do Ministério Público. Aí, o cidadão, a agência socioeducativa, tem o direito da porta-na-arma, eu fui relator da matéria, e eles criam dificuldade ao invés de criar uma intendência, um cofre para fazer o acautelamento. A recomendação é do MP. Eu vou mostrar para os senhores o que está na pasta aqui. Recomendação do MP. Deixe no carro, às vezes na rua, sujeito a um arrombamento, porque arrombar um carro é a coisa mais fácil, e depois a arma extraviada. Também que seja encaminhada a Polícia Militar, pedir providências para atender a solicitação de reconvocação formulada pelo sargento PM César Augusto da Silva Couto, número 108, 062, para servir no 19º BPM. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejus, pedir providência para proceder à reabertura do presídio localizado no município de Anderlande. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para atender o requerimento de transferência formulado pelo soldado de primeira classe, João Paulo de Lima Araújo, 168, 764, 19, atualmente lotado na 248 CID, 52 BPM, terceiro RPM. Tem mais algum? Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao deputado sargento Rodrigues. Eu só queria aproveitar a presença dos colegas deputados, acho que é muito importante que a gente traga para os senhores aqui informações para que os senhores também não fiquem sendo cobrados, seja poli de governo, seja poli de bloco, pelo secretário de governo, sem que haja informação adequada. Esse andamento processual aqui é de uma lei estadual a lei 23.750 de 2020. Ela tinha uma previsão de vedação da cogestão após 24 meses da sua publicação. Está previsto aqui no artigo 22. Essa lei, quando foi aprovada, eu fui relator da matéria, ela foi amplamente discutida e o governo esteve no nosso gabinete com a presença, inclusive, do doutor Sabino, que é consultor aqui do bloco, que é acessório ao governo, doutor Sabino, inclusive, pessoa muito competente, tem 35 anos de assembleia. Doutor Sabino esteve conosco lá no gabinete, os representantes do governo estevam conosco e eles pediram um prazo, Cristiano Sabino. Deputado, vamos colocar um prazo de dois anos porque dá tempo do governo se preparar. O prazo era longo, a gente queria dar um prazo de seis meses, depois tentamos um ano, mas o governo insistiu. Fixamos o prazo. O que é o prazo? Lei 23.750, de 23 de 12 de 2020. Artigo 22. É vedada a adoção do modelo de cogestão, terceirização, um instrumento semelhante nas atividades, fins das unidades de internação do sistema sócio-educativo. Para o primeiro, para o fim do disposto do sistema sócio-educativo, entende-se por cogestão, terceirização, instrumento semelhante à celebração de parceria entre a administração pública e entidades de interesse público sem fins lucrativos, inclusive as do terceiro setor, a que se refere à Lei 23.081, de 2018. Parabéns, segundo, a vedação, a adoção do modelo de cogestão de que trata o CAPT entrará em vigor 24 meses contados da data da publicação dessa lei. Então, o prazo, deputado delegado cristiano, o caporezo, o Eduardo Azevedo, como a lei foi aprovada dia 23 de 12 de 2020, o prazo é de 24 meses para cessar esse tipo de parceria, porque ele era nocivo a tudo que está acontecendo aqui agora, o governo concordou, o governo foi até o nosso gabinete, o doutor Sabino, a consultora, a assessora, Daniela Baracho, o senhor Samir, secretário adjunto, esteve lá no gabinete, estiveram quatro representantes do governo dizendo, olha, tudo bem, vamos pedir que o senhor coloque aí dois anos, que é um prazo. Foi colocado. Depois da lei aprovada, tudo direitinho, o governo vai lá e entra o quadinho. depois do acordo. É o que aconteceu com a emenda constitucional 101 da Polícia Penal. Eles votaram aqui no ano passado, a base do governo votou, a oposição só tinha 15 parlamentares, apenas 15. A primeira votação, deputado Caporese, tinha 58 votos e a segunda votação tinha 65. Pressupõe que 50 deputados da base votaram o texto. agora nós fomos surpreendidos com a nova ativa. A lei complementar 68, a excelência não tinha chegado, estava acompanhando, vibrando para que ela pudesse ser aprovada. O PLC 75, caminhar dessa casa, eu fui relator da matéria, diz respeito a alterações do estatuto da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. nós inserimos uma série de ganhos, dentre eles, a redução do tempo de promoção, o comando concordou, essa casa, o governo vetou essa parte, parte, foi feito um acordo com o deputado Roberto Andrade, de governo, com o líder do nosso bloco, Gustavo Santana, era líder do PL no ano passado, e com o líder do bloco, o Zé Guilherme, do bloco do governo, líder de governo, eles firmaram o compromisso, deputado, nós vamos vetar, mas nós vamos encaminhar um projeto de lei tratando dessa redução, no início da legislatura. Vossa excelência teve conhecimento desse projeto? Não. Também não cumpriram. assim como não cumpriram a ata de 2019, assim como não cumpriu, então o governo tem usado de expediente o tempo todo. Qual o tipo de relação que o governador, que o governo quer com a Assembleia, com o conjunto de deputados? Se não respeita nem os próprios deputados que estão na base, como é que firma um acordo e depois descumpre do Azevedo? Eu estou falando aqui para a vossa excelência que é a lei, é a lei que deu um prazo de 24 meses, que é vedada a adoção de modelo de cogestão de que trata o CAPT em vigor, 24 meses contados após a data da publicação. Quando eles viram que venceria em dezembro do ano passado, escorreram lá e entraram com a ação direta de constitucionalidade e conseguiram eliminar, porque os embargos de orelha são muito fortes. Presidente, interessante... Vossa excelência tem a palavra. Porque, recentemente, o governador, em entrevista, em entrevista, falou o quê? Que é errada a judicialização da política. Mas, toda vez que esta casa toma uma decisão soberana promulgando algo de interesse do Poder Legislativo, o que o governo faz, se não é do interesse dele, recorre ao judiciário, como fez recentemente recorrendo ao STF. Então, é importante ter coerência com as palavras e aceitar o jogo democrático, porque o Poder Legislativo foi eleito pelo povo. Estamos aqui representando a imensa maioria e essa representatividade é constitucional e deve ser observada. Devolvo a palavra. Estou aqui fazendo uma exposição de motivo, deputado Cristiano. É para que os senhores possam entender que essa tomada de decisão, às vezes, da presidência, ela não é por um acaso. É porque o governo vem descumprindo, eu preciso depois tirar foto disso aqui, mandar para o Político Governo, reiteradamente, como é que eu tenho aqui esse cidadão, olha aqui, o Wilson Alves Pereira Júnior, é o superintendente que foi enviado aqui representando o governo. ele era diretor do Centro Socioeducativo lá de Uberaba. Audiência Pública, Assédio Moral, Perseguição e Abuso de Autoridade, requerimento, 2020, pedido de afastamento, diretor-geral de Uberaba, olha aqui o requerimento, 2019, eu já havia recebendo denúncias quanto ao atual superintendente de segurança da Suase, desde 2019. Ao invés de ser, fazer uma apuração séria, correta e punir, o que eles fizeram? Promoveram. E eu estou sabendo que parece que esse moço tem uma costa larga. Porque o padrinho dele é muito forte, eu não sei se é padrinho no judiciário, onde é que é. Mas eu pergunto ao deputado Eduardo Azevedo, nós vimos aqui o que deu o assédio moral? Olha o estraque que fez dentro da Polícia Civil. A morte de um agente. A morte de um escrivão. Então, você pratica o assédio moral escancaradamente e é promovido? Não, isso aqui não pode ser tratado com essa leveza. Aí você trata com o secretário de governo para encaminhar as pessoas aqui para evitar a convocação. O secretário dá a palavra dele. O secretário de governo está comigo aqui as mensagens dele. Torna o público, se precisar. Está aqui as mensagens do Gustavo Aladás. Não, está tudo acertado, sargento. Pode ficar tranquilo, vai comparecer todo mundo. Cadê o povo? Mandei para ele ontem. Falei, olha, a lista, é essa daqui, olha. A lista é essa. Mandei aqui, olha aqui, olha. Boa tarde, secretário. Olha aqui a mensagem que está aqui, Capuliz. Torna o público aqui, para você e os demais. Boa tarde, secretário. Para que não haja contratempo e não necessite outra reunião para convocar aqueles que não queiram vir, envio a lista para a sua orientação interna de governo? Está aqui, olha. Essa é a lista de quem deveria estar aqui. Não está. Aí, como é que você não propõe a convocação? Está aqui, olha. Olha o nome aqui, olha. Vamos ver se ela está aqui? Gisele da Silva Cirilo, subsecretária. Está aqui o nome da lista. O Rubens, deixa eu aproveitar que você veio aqui. A sua convocação, que é um instrumento mais, eu diria, coercitivo, ela não foi exatamente para... Me arruma mais. Para que você viesse no jargão jurídico sob vara. é porque para impedir que eles lá em cima não deixassem você comparecer. É por isso. Como eu estou calejado aqui nos trabalhos dessa comissão, então, quando eu quero que o andar de baixo compareça da estrutura administrativa, quando são agentes públicos aqui na base da pirâmide administrativa das instituições, a gente convoca para que ele seja obrigado a vir e o superior não deixe. Porque se fosse um convite, foi por isso que eu reforcei. Mas o secretário não veio, a senhora Gisele não veio e agora eles estão convocados, devidamente convocados. A sua participação aqui é muito importante, porque você estava lá e está com o dedo machucado, não é isso? Está lá, está com o dedo machucado, foi numa consulta médica. Ele foi agredido pelo menor infrator. Nós visitamos. Os anjinhos, que essa turma gosta de tratar como anjo, não quer conduzir o menor infrator lá no compartimento fechado, não pode. Um dos anjos que está lá, um rapaz de 16 anos, é autor de latrocínio. Latrocínio. é um anjo que ele ajudou a fazer a contenção. Só que lá no dia, quem inicialmente pegou um algema para tentar fazer a contenção foi o monitor. E ele vai trazer isso aqui. Desde quando o monitor da AELO pode fazer a contenção e pode usar o algema? Mudaram a lei agora, deputado Eduardo Azevedo? setor privado, o cara pode portar o algema? Dentro da administração pública? No âmbito da administração pública é pior. Porque o que eu aprendi em direito constitucional e direito administrativo, a administração só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei assim fala. A lei determina. O particular é diferente. Se a lei não proíbe, é permitido. agora, na administração pública, não. Então, estou te dando essa satisfação. Eles não mandaram aqui, porque se tivesse mandado a Gisele, a audiência pública seria realizada, mas um desrespeito com a comissão. Me manda alguém que estava denunciado, representando o governo, um cidadão de quarto, quinto, escalão, e a comissão não trabalha aqui com esse nível, representando o governo, não. Esta comissão não trabalha, não. Sob pena de eu cancelar todas as audiências públicas. O tema é respeito. Você traz aqui cinco deputados na comissão para receber aqui um superintendente? Que autoridade esse moço tem para decidir? Nenhuma. Vai mudar o que internamente? Nada. Agora, a subsecretária já tem. Então, é só para você entender o processo, por que nós cancelamos. O requerimento convocando ela já foi aprovado e nós vamos marcar nova data. Uma palavra do deputado Eduardo Zévedo. Deputado Sargento Rodrigues, a gente chega a um ponto que a falta de respeito é muito grande. Igual você veio e acabou de dizer, nós estamos aqui para a lei de Israel e querem passar por cima da legislação. O deputado Capoledo me falou, usou uma palavra aqui que me chamou muita atenção, a representatividade que nós temos aqui, que é constitucional, que vem do povo. porém, hoje que nós aprovamos um requerimento e nota de protesto que nos mostra que essa representatividade, se nós permitimos que as coisas caminham da forma como elas estão caminhando, ela vai terminar. Sabe por quê? Por causa do ativismo judicial do STF. É inadmissível o que nós estamos vivendo no Brasil. Há um pouco de tempo atrás, questão de semanas atrás, o STF estava legalizando, aumentando ainda mais o porte de drogas. E agora, numa ação absurda, encabeçada pelo PSOL, que é um partido revolucionário, um partido que luta pelo fim da polícia militar, que é contra a segurança pública, o PSOL ingressou uma ação agora para discriminar o aborto até três meses de idade. Espera aí, gente, espera aí. O ser humano agora, ele vai ser tratado como um produto que sai de uma fábrica? Ou seja, até certo tempo aquele produto está pronto ou depois de um determinado tempo aquele produto não está pronto? Olha que ponto nós estamos chegando. O que leva o PSOL a ingressar com uma ação ao dizer que até três meses de idade não é considerado vida? Então, é por isso mesmo que nós fizemos esse protesto para o STF, porque é inadmissível nós aceitarmos que o ser humano seja tratado como um produto que vai sair da fábrica. A vida tem que ser respeitada desde a sua origem, desde a sua concepção. Do ponto que nós vamos chegar hoje, o STF agora vai julgar se é legal ou não. Então, eu pergunto se o STF julga agora a legalização das drogas, julga se o aborto é legal ou não. Para que existe o Senado Federal? Para que existe Câmaras dos Deputados Federais? Para que existe a Assembleia Legislativa? E para que existe Câmaras de Vereadores? Sendo que tudo agora está sendo decidido pelo STF. Então, é um absurdo esse momento que nós estamos vivendo, esse ativismo judicial no qual os poderes estão extrapolando um ao outro e o STF agora faz tudo aquilo que é de competência do Legislativo. Então, eu quero agradecer vocês por terem aprovado e, Sgt. Rodrigues, mais uma vez, parabéns por ter suspenso realmente a audiência pública. Isso é uma falta de respeito. Essa comissão tem que ser respeitada e a Assembleia tem que ser respeitada. Se for convocada, tem que estar aqui. Obrigado. Agradeço as palavras do deputado Eduardo Azevedo e passo a palavra ao deputado Cristiano Caporezzo. Presidente, deputado Sgt. Rodrigues, parabéns pela postura. O poder legislativo não pode se apequenar diante de uma situação como essa. Nós sabemos que, pela própria Constituição, a independência entre os poderes deve ser respeitada. O deputado Eduardo Azevedo falou de maneira brilhante a respeito dos desmandos que o STF tem feito. Não é competência do poder legislativo, legislativo não, do poder judiciário legislar a respeito de legalização de drogas no Brasil. Não é de competência do poder legislativo falar a respeito de aborto, coisa que é, inclusive, repudiada pela imensa maioria da população brasileira. E aí nós entramos novamente nessa questão tão importante da representatividade. Como assim o Estado democrático de direito, pela mentalidade deles, deve ser regido pelo bom funcionamento das instituições republicanas. Sério? É um jeito bonito, é um palavreado bonito, mas democracia de verdade é primazia, é supremacia da vontade popular. E a imensa maioria da população é contra a legalização das drogas. A imensa maioria da população é contra o aborto. A imensa maioria da população, deputado Sargento Rodrigues, é contra uma situação como essa, onde tem uma sementinha do mal, um filhote do capeta que com 17 anos comete um latrocínio, mata uma pessoa para lhe furtar, para lhe roubar o dinheiro, e depois, quando completa 18 anos, é tratado como uma criança. Oh, meu Deus, está com a ficha limpinha, como se não tivesse feito nada, como se não soubesse e não tivesse o entendimento do que estava fazendo. Quando nós estudamos no curso de direito a respeito da capacidade de autodeterminação das pessoas, e aqui está o Cabo Kleber, de Toledo, comigo, que foi meu colega na Universidade de Direito, nós aprendemos o quê? Que a responsabilização quanto à esfera penal deve ser orientada pela capacidade de entendimento da pessoa que está cometendo o crime. Ela é capaz de entender o que está fazendo? Ela é capaz de se autodeterminar conforme esse entendimento? se ela é capaz, então ela deve responder. Uma pessoa de 17 anos não tem a noção de que matar alguém para lhe roubar é errado? Isso é um absurdo, isso é um escárnio, isso tem que mudar e vai mudar quando a gente parar de viver uma democracia de mentira, porque uma democracia real, como eu falei, tem representatividade e o povo brasileiro não tolera mais esse tipo de inversão nojenta de valores. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Eu queria complementar aqui que não só a partir de 16 anos você tem o livre-arbítrio de votar, mas também, inclusive, de escolher sua orientação sexual. Engraçado que quando a esquerda defende isso abertamente, inclusive defende até muito mais, defende que ele tenha até mudanças de sexo, que ele possa optar pela mudança do sexo através da sua orientação e opção sexual, mas não pode responder... Deputado, eu vou discordar um pouco do senhor, porque do jeito que está encaminhando, não é 16 anos não, agora a partir dos 5, 6 anos de idade já está podendo escolher a sua orientação sexual. Não, eu sei... É mais percoce ainda. Vossa Excelência tem razão, eu só estou falando que quando a gente trata da questão do menor lá que cometeu latrocínio. Infelizmente, deputado Caporeza, esse é um tema que eu já debrucei sobre ele aqui por diversas vezes na comissão. A lei 8.079,90, estabeleceu o Estatuto da Criança e Adolescente, ela cometeu um erro assim, dos mais absurdos. Primeiro que eles foram lá na Europa copiar. Eles copiam lá e fazem uma adaptação aqui para um país que completamente está longe de ter. Agora, aquilo que, por exemplo, na Inglaterra, crianças de 9 anos já são penalizadas, criança, eles não copiam. Porque aqui no Brasil, criança não pode ser punida do ponto de vista penal. Não há punição. Mas a gente percebe que o Estatuto da Criança e Adolescente, e é óbvio que a gente pega lá o deputado Eduardo Azevedo, o artigo 121, que é o homicídio. Homicídio, a medida de internação máxima é de 3 anos, independente de qualquer circunstância, é 3 anos. E deu 21 anos, o juiz é obrigado a colocar na rua. Então, o furto de uma laranja, o furto de um pacote de pão, o furto de uma bicicleta, o furto de um celular, o roubo de um celular, o roubo à mão armada, o homicídio, o latrocínio, foram tratados na mesma forma. Passaram uma régua à punição máxima de medidas de internação. Eu não conheço algum menor que ficou mais de que 3 anos. A não ser o Champinha, mas depois agora eles foram lá e botaram na rua. João Leite dava esse exemplo aqui direto. qual é a questão mental dele. Só que eles vieram agora de novo e mudaram, o STF mais uma vez, legislou novamente e botaram na rua. Imagine, aqui, V. Exª, não estavam aqui, nós tivemos aqui o gerente do PROCON Assembleia, o gerente do PROCON Assembleia, vou tentar lembrar o nome dele aqui, sobrenome Werneck, talvez a Flávia, Alexandre Werneck, gerente do PROCON Assembleia. Estava com a sua namorada, Lígia Vigiano, lá na Serra do Cipó, passando o final de semana na pousada. Foram surpreendidos por 4 pessoas, dois menores de 17 anos, foram assaltados, cometeram não só o roubo à mão armada, mataram ele, estuparam a namorada dele, queimaram o casal. E os dois adolescentes de 17 anos participaram do crime brutalmente. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Tem algum deles preso? latrocínio, em uma participação direta. E o pior de tudo isso, como eles sabem que paira sobre eles a impunidade, costumam ser até muito mais violentos do que o criminoso que já tem a maior idade. Então, isso é assim, é aberrações atrás de aberrações. E eu quero aqui fazer um comentário. Não sei se suas excelências tiveram a oportunidade ontem. Quem sabe até a minha assessora possa até gravar a minha fala, porque ontem eu fiquei espantado. Quando eu olhei aqui no Instagram, eu não sei se foi o portal, aqui em Minas Gerais, ontem, recebemos a visita de três ministros do STF. Três ministros do STF. A ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes e o mais novo ministro Cristiano Zanin. Foram visitar a PAC lá de Santa Luzia, como se a PAC fosse esse modelo que eles pregam. Não é bem assim, não. A Comissão de Segurança Pública, há cerca de 15 anos atrás, fez uma visita à PAC mãe lá de Itaúna, onde o Sr. Valdeci, diretor da PAC, autorizava os presos a sair por conta própria, sem autorização judicial. E, em duas autorizações, um matou a mulher, a ex-mulher a facadas e o outro cometeu um estupro. Segundo ele, tinha autorizado eles a sair por sete dias para procurar emprego. Agora, o que me deixa assim, boca aberta, é saber que nós tivemos três ministros do STF fazendo a visita à PAC, lá de Santa Luzia e nenhum deles foram até a Papuda ou a Colmeia em Brasília visitar pessoas idosas, senhoras, que ficaram presos por muito tempo, sem obedecer o devido processo legal, sem ter sido preso em flagrante, sem ter conduta individualizada, sem ter tudo aquilo que o devido processo legal assiste a qualquer pessoa que é apontada ou que cometeu crime. Essa é uma tristeza enorme. E olha, que nem precisavam pegar um avião. Era só sair lá da sede do STF e se dirigir, porque tem total liberdade e acesso para fazer a visita. Pessoas idosas, senhoras, senhorinhas, que estavam fazendo a comida, que estavam fazendo um mexido, que estavam fazendo um cachorro quente, que não adentrou em prédio público nenhum, que não cometeu o crime, que o único crime que cometeram foi a liberdade de expressão e o direito de reunião como cláusula pétrea da Constituição da República. Não receberam nenhuma visita. É muito triste a gente ver isso acontecer no nosso país. Indago as suas excelências e ainda desejam fazer alguma consideração. Só compartilhar... Vossa Excelência tem a palavra. Falando a respeito da consciência dos atos praticados e do menor de idade, já que Vossa Excelência falou do caso da Inglaterra, onde crianças com nove anos podem ser punidas. Uma coisa é uma criança praticar o crime de injúria, fazer um bullying na escola e aí alguém vai chegar com o código penal em cima da mesa e falar você praticou o crime de injúria e deve ser punido conforme a lei. É claro que a criança não tem dimensão de que ela praticou um crime. Isso é evidente. Agora, essa mesma criança de nove anos de idade que pega uma faca e corta o pescoço da mãe enquanto ela dorme na cama de madrugada, ela tem exatamente o entendimento do que está fazendo. Então, isso é um exemplo do que é autodeterminação. E eu me lembro quando, aos 20 anos de idade, eu incorporei na Polícia Militar, na cidade de Unaí, e no ano de 2009, eu atendi um caso que me deixou chocado. Um filho que esfaqueou o pai por causa de R$ 2. Esse menino tinha 12 anos. e eu fiquei realmente perplexo com aquela cena e perguntei para a sementinha do mal, ô moleque, por que você fez isso? Por que você esfaqueou o teu pai? Sabe qual foi a resposta surpreendente que esse capetinha me deu, o Sargento Rodrigues? Ele falou com essas palavras aqui, deputado Eduardo, eu tenho que cometer um 2-1 enquanto sou de menor que é para negro não desacreditar. Ele citou o artigo do Código Penal para homicídio e vai falar que ele não tinha consciência plena do que estava fazendo aos seus 12 anos de idade, mas não, ele não pode responder por homicídio, por quê? Ou por tentativa de homicídio contra o próprio pai, porque é menor conforme a lei. Então, assim, essa é uma realidade que precisa mudar para ontem. Devolvo a palavra à direita viva em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do povo presente e determine o lavatório da ata e encerra os trabalhos.